Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora, Srs. que nos visitam, eu gostaria, sem meter a colher naquilo que está sendo feito, mas só para trazer, Sr. Presidente, a respeito dessa questão do momento eleitoral, a concessão de anistias, as vedações que são feitas, Sr. Mário Coraim, a campanhas institucionais, a concessão de isenção, eu já passei por isso num determinado momento, porque apesar de eu e o Sr. Bugarelli, candidato a prefeito, eu, candidato a vice, nós não tínhamos nenhum poder para veicular qualquer tipo de campanha, tipo campanha de dengue, tipo campanha contra a leishmaniose, e elas foram feitas no período eleitoral pelo executivo, inclusive anistia, e se bem que eram eleições municipais. E passamos algumas dificuldades, ainda que nós não tivéssemos nenhuma responsabilidade, mas pelo fato do prefeito, à época, que era o Camarinha, ele ter veiculado, a própria prefeitura veiculou isso, nós tivemos, por pouco, não tivemos o registro cassado, porque era uma das vedações nas eleições municipais. E alegava-se, à época, que a chapa que concorria, o Bugarelli e eu, tínhamos o apoio do prefeito. Então, nesse instante, nós estamos vendo eleições gerais, que não tem, a meu ver, sem discutir aqui com os especialistas aí, não é? Que não tem muito a ver, apesar de que poderia-se fazer uma conotação que, pelo fato do prefeito ter sua filha como candidato a deputado estadual, pudesse ocorrer um fato dessa natureza. Eu, da minha parte, não vejo razão nenhuma para isso, em eleições gerais. Não consigo entender. De qualquer forma, isso é um assunto para ser resolvido, eu só quis colocar uma experiência pessoal que eu tive, num determinado momento. Aliás, fomos salvos pelo gongo, digamos assim, porque naquela época o ministro, que era ministro supremo e estava no Tribunal Superior Eleitoral, que eu não me lembro o nome, já falei aqui, já esqueci, mas ele fez uma questão de ordem muito interessante. Ele fez uma questão de ordem que foi aprovada de que a vedação, quem se beneficiaria por está se cometendo uma ilicitude, uma irregularidade, por estar fazendo aquilo que era vedado, não podia ser utilizado. Quer dizer, o sujeito viu uma faixa, viu uma campanha, ele foi guardando aquilo, foi guardando. Aí, depois das eleições, ele vai e faz a representação. Ele disse que não. Na questão de ordem dele, ele disse que teria cinco dias de prazo para que ele se manifestasse e que se fosse contestada aquele fato. Isso foi o que realmente afastou isso. Porque senão o sujeito vai guardando, guardando as coisas e depois que acabou a eleição, ele lança a mão disso. Mas só falei por falar. O que me chama mais atenção, senhores, é um decreto, decreto número 12.447, de 14 de agosto, da Prefeitura do Executivo Municipal, que dispõe que atos de aprovação prévia, a certidões, diretrizes, a certidões de conformidade e os alvarás de obras expedidos pela Prefeitura Municipal de Marília, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, relativos a quaisquer empreendimentos, somente produzirão efeitos após convalidação do respectivo documento pelo chefe do Poder Executivo e da outras providências. Aqui diz o seguinte, artigo 1º. Os atos de aprovação prévia, a certidões de diretrizes, a certidões de conformidade, os alvarás de obras expedidos pela Prefeitura Municipal de Marília, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, relativos a quaisquer empreendimentos, somente produzindo efeitos legais após convalidação do respectivo documento pelo chefe do Poder Executivo. E aí vem, o artigo 1º se aplica a todos os atos de aprovação prévia, certidões de diretrizes, certidões de conformidade, alvarás de obras vigentes, devendo os requerentes interessados providenciar a convalidação pelo chefe do Poder Executivo. O uso, artigo 3º, o uso dos documentos mencionados nesse decreto, sem a convalidação do chefe do Poder Executivo, será de inteira responsabilidade dos requerentes interessados, podendo ensejar sanções administrativas, civis e criminais. Eu fico me perguntando, nós, a gente conhece esse sistema, o senhor vai lá aprovar, vamos escolher, vereador Marcos Rezende, ainda que a lei orgânica possa contemplar isso, mas tenho cá minhas dúvidas. O senhor vai lá, senhor, e pretende fazer a construção de um conjunto habitacional ou um prédio ou um loteamento de lotes. O que que determina? O senhor vai ao DAEM, lá tem um técnico que vai lhe dizer, chama-se diretriz, vai lhe dizer que a água nesse empreendimento deverá vir de tal lugar e o esgoto será esgotado de tal forma. E assina lá um técnico e o diretor-presidente do DAEM e envia aqui para a Secretaria de Planejamento. O senhor vai lá na Codemar e eles vão lhe falar lá sobre, na Secretaria de Obras, sobre a questão de drenagem superficial, vão dar uma diretriz sobre águas pluviais, galerias, sobre o empreendimento. Vem aqui, um documento expedido pelo secretário ou pelo técnico responsável. O senhor vai à Secretaria de Meio Ambiente e vai lhe dizer se há necessidade de um estudo de impacto de vizinhança, se há isso, se há aquilo, e encaminha aquilo sob forma de um documento dando conta do que o proprietário deve fazer. A própria Secretaria de Planejamento, a Indurbi, se manifesta sobre a questão da mobilidade. Mobilidade, que tal, essa coisa toda, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e remete aqui para o secretário de Planejamento. O secretário de Planejamento, nomeado pelo prefeito, dá sua confiança, assim como são os técnicos lá do DAEM, da Indurbi, o secretário de Obras, enfim, o secretário de Meio Ambiente, simplesmente o proprietário. Agora, isto é feito um decreto, ou de aprovação prévia, é feito um decreto, que chega para o prefeito com aquilo, com o subsídio de todas aquelas diretrizes que foram expedidas por técnicos. aí, o que é esse negócio de convalidar? Convalidar o quê? O que já tem validade? Já se expediu o alvará, as obras já estão em construção aqui. Confesso, vereador Cícero, muito estranho, muito estranho esse decreto, de duas uma. Ou o prefeito é um superprefeito que conhece drenagem, que conhece abastecimento de água, esgotamento sanitário, que conhece mobilidade urbana, que conhece estudos de impactos ambientais e que vai pegar aquilo que os técnicos, estes sim, conhecem, fizeram. É muito estranho, vereador Marcos Rezende, é muito estranho essa tal de convalidação. Eu nunca o vi, pode até ser que em outras gestões as pessoas fossem lá chamadas no gabinete para convalidar o que quer que fosse, mas decreto, decreto estampando isto aqui, de duas uma. Ou o prefeito não confia, sobretudo, no secretário de Planejamento Urbano, ou ele não confia nos técnicos, nos secretários, que foi ele quem determinou, foi ele quem nomeou o vereador Damasceno, só para concluir. Então, não há caso, não há nenhum caso, o vereador Coraini, a vacilência conhece isso como ninguém, não há nenhum caso em que um prefeito, que não é um técnico e nem precisa ser, tem que convalidar uma diretriz, uma diretriz que foi feita por um técnico, eu imagino que ele nomeou alguém com probidade, que são os princípios da nomeação, probidade e competência. Então, me perdoe, mas está muito estranho esse decreto. Eu acho que o senhor prefeito deveria, no mínimo, esclarecer melhor, ou, pelo menos, reconhecer que, eventualmente, aqueles que ele nomeou não são capazes de produzir e de apreciar, vereador Zé Luiz, uma diretriz expedida por um técnico que ele nomeou, caramba, que história é essa de convalidar? Vai bater um carimbo? É muito estranho isso, não é uma prática muito habitual, pode até ser que exista, que seja aí uma emenda, que seja o que for da lei orgânica. Aliás, se está na lei orgânica, não precisa fazer o decreto, simplesmente está na lei orgânica, isso tem que valer para todos, não pode ser convalidar para um e não convalidar para outro, e, sobretudo, não pode ter feito o retroativo daquele que já recebeu um alvará para isso. Então, eu peço a atenção dos senhores, porque essa questão vem gerando um tremendo falatório na cidade. Isso precisa ser esclarecido para que a credibilidade prevaleça, para que haja realmente alguma coisa mais séria do que isso que eu estou vendo aqui. Muito obrigado, senhor presidente.